Salve galera! Bom, eu tô aqui com o meu Lumia 520 completamente destruído, correto? É meu aparelho secundário, tá bem quebrado aqui. Porém, esses dias eu recebi a atualização Lumia Denim e resolvi fazer um vídeo breve mostrando algumas novidades, correto? Pois bem galera, aqui, todo mundo sabe que a câmera do 520 é boa até, porém, vamos supor, eu vou tirar uma foto aqui numa baixa iluminação, digamos assim. Deixa eu tentar acompanhar a câmera. Pois bem, agora voltando aqui pro foco de luz, é onde tá a foto, aqui. Olha como a câmera do Moto G reage e olha a claridade da câmera do 520. Pois bem galera, eu tava lendo a respeito, essa é mais uma das novidades da atualização Lumia Denim no Nokia Lumia 520. Ele melhora bastante a qualidade da câmera e melhora o uso das pastas também. E aqui, em configurações sobre o telefone, por mais que a tela esteja quebrada, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar, tá escrito software Windows Phone 8.1 update. Antigamente não ficava escrito o update. software Windows Phone 8.1 update. Bom, aqui em extra informações, já é mais claro que a atualização chegou e etc. Lumia Denim. Lumia Denim. 512 MB de memória RAM e tudo isso que já conhecemos, correto? O bom do Windows Phone é que ele recebe atualizações de forma bastante rápida no caso. E ele não tem aquelas travadas chatas. Pois bem galera, na última atualização eu notei também as pastas. Por exemplo, eu criei uma minúscula aqui e ele organiza de forma muito bem assim. Você nem precisa ficar gastando bastante tempo que fica bem organizado. Você não precisa sofrer tanto pra colocar do jeito que você quer e etc. Fica tudo bastante organizado. Que nem essa pasta aqui de internet, que é a maior que eu tenho no caso. E mesmo depois de abrir a pasta, eles continuam atualizando informações. É que eu não loguei na minha conta do Twitter e nem na do Facebook, por isso que eles não atualizam. Porém, o Speedtest continua. Eu gostei bastante da relação das pastas aqui no Windows Phone. Eu sinto que o sistema anda crescendo cada vez mais. Eu acho bastante interessante isso, porque hoje em dia é muito raro você conseguir instalar GTA San Andreas. Um aparelho com 512 MB de memória RAM, correto? Eu paguei 100 reais nesse Lume 520 dessa forma, todo quebrado, pra gravar meus vídeos aqui pro canal. E achei interessante, depois de mais de um ano de uso, ele ainda receber a atualização, daí eu resolvi gravar um vídeo. Pois bem galera, eu não tenho muito o que falar, como eu sou um iniciante na plataforma do Windows Phone. Eu resolvi só deixar o vídeo aí pra mostrar que eu recebi a atualização, porque eu vejo que tem muita gente atrás, muita gente falando que não recebeu ainda. Por mais que meu Lume esteja todo fudido, eu recebi a atualização. Pois bem galera, é isso aí, até mais, é nóis.